Olha aí um novo vídeo saindo, galera. Assinem o canal e recebam atualizações gratuitas diariamente. É representado com as 27 nakshatlas. Isso significa que a cada noite, Chandra vai ficar com uma das suas 27 esposas. Cada uma delas tem um nome. E uma dessas 27 se chama Rohini. Ok? Que eu acho que é a estrela de Aldebaran. É uma estrela muito charmosa. Ok? É uma estrela muito, digamos assim, charming, encantadora. Tá? Isso pode ser em qualquer lugar no mapa de uma pessoa. Pode ser o ascendente da pessoa. Pode ser onde um astro está. Tá? Cada coisa varia. Ok? No teu caso, é o ascendente. Tá? Se, por exemplo, a lua está ali um pouco diferente. Se o sol está ali um pouco diferente. Mas a gente está falando primeiro dessa ideia de Rohini. Que está muito associada ao que a gente estava conversando. De uma certa exagero no compromisso com a gratificação dos sentidos. Ok? Ou, eventualmente, de querer tudo de bom. Aí, teoricamente, Chandra tinha casado com as 27 nakshatras. Para ficar a cada noite com uma delas. Ou seja, de uma noite para a outra, Chandra anda no cosmos. Uma nakshatra. 13 graus de 20 em média. Que é mais ou menos essa noção dos signos lunares das nakshatras. Que é tão importante no de outros. Ok? E aí, aconteceu... O Chandra sempre tem umas histórias que dá pau. Mas o pau dessa história é que... Ele falou... Não vou ficar mais com nenhuma outra esposa. Com nenhuma outra nakshatra. Eu vou ficar só com o Rohini. Aí, todas as outras irmãs... Todas as outras 26 irmãs começaram a ficar... Meio que revoltadas, etc. e tal. Aí, começou a ter a greve dos caminhoneiros. A greve das irmãs nakshatras. Até que elas chegaram e foram falar com o pai delas. Que tinha meio que gerado esse casamento, etc. Porque o Chandra é muito bonitão. Ele é muito charmoso, etc. e tal. E o pai dele falou... Você tem que ficar com todas as nakshatras. Você não pode ficar se comportando dessa maneira. Aí, o Chandra, que é meio frouxo... Ele virou e falou assim, senhor. Eu vou ficar com... Cada uma delas. Aí, como o Chandra é muito frouxo... Quando ela chegou e voltou para a Rohini, ela falou... Quer saber? Eu vou ficar só com a Rohini. Porque ficar com a Rohini é tudo de boa, etc. e tal. Isso mostra um aspecto dessa nakshatra, que é... A dificuldade de manter o que tem que ser feito. Sublinha. A dificuldade de manter o que tem que ser feito. Em busca... Em prol daquilo que é prazeroso. Em prol daquilo que é confortável. Em prol daquilo que é... Digamos assim... Suave. Ok? Uma cama... Kinky, ultra-size. Com um lençol de seda. Toda essa noção de conforto que a gente tem. Ok? Essa nakshatra é o meio do signo de touro. Que, entre outras coisas, governa muito esse conceito de conforto. Aí, o que aconteceu? O Prajapati, que é o pai lá das nakshatras nessa história, tinha a palavra do Chandra. O Chandra voltou para casa. Frouxo, mudou de ideia. E... As nakshatras de novo. As outras 26. Foram reclamar com o Prajapati. E aí... O Prajapati ficou muito brabo. E foi... E... Amaldiçoou o Chandra. Que ele ia morrer. Pela falta de caráter dele. Pela busca dos sentidos, etc. E tal. O que também tem uma característica nessa nakshatras. Que muitas vezes algum tipo de maldição aparece. Ok? Só que Chandra governa a capacidade de nutrir as plantas. Chandra governa a capacidade da vida ser nutrida. E sem Chandra, tudo na vida da Terra estava morrendo. Estava morrendo. Estava morrendo. E os devas ficaram preocupados, preocupados, preocupados. Porque sem Chandra, vivo. Sem a capacidade de nutrição de Chandra, tudo morria. Especialmente as plantas. Se as plantas morrem, meio que tudo morre. Até aqui tudo bem? E aí, a situação ficou ruim. A situação ficou ruim. Que teoricamente, Chandra pegou um tipo de coisa que no Ayurveda é chamada de Raja Yaksma. Que é normalmente traduzido ou como tuberculose ou mais contemporaneamente como AIDS. Ok? Essa versão moderna da coisa ainda teria pegado AIDS na história. Não tuberculose. Mas o ponto todo é que Chandra foi ficando fraco. Fraco, 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 fraco. E aí, dependendo da versão que você escuta da história, uma delas, ele vai para Shiva. E eu falo para Shiva, cara, eu vou morrer aqui. Eu preciso de ajuda. Estou muito mal. Estou muito mal. Ele e o Rorhine, a princípio, que estavam só nas Mil Maravilhas. Começaram a ficar no desespero. O que também representa muito essa questão do excesso de relação sexual. Consumindo a vitalidade e matando a pessoa. No caso dos Vatas, isso se expressa muito com infecção urinária, etc. Bom, e aí, o Shiva falou, ok, eu não posso completamente tirar a maldição do Parajapati, mas eu posso fazer com que ele seja amenizado. E aí ele passou aquele mantra do Triambakamantra. Oum, Triambakam, Yajamahe, Sugandim, Posti, Varudhanam, Urvarukamayva, Pandanam, Rityormukshi, Vamamritat. Estava para fazer um vídeo inteiro sobre esse mantra, mas as últimas três palavras, Nritior, Mukshi e Amamritat, significam, grosso modo, que a morte esteja livre através do néctar. Ok? Murt é a noção de morte. Muksh é libertado. E Amamritat é o néctar da imortalidade, etc. Ok até aqui? Então, Chandra ganhou uma possibilidade de continuar vivo, que era ter algum tipo de prática de redenção às forças maiores. No caso, a Bishiva, consciência, etc. De maneira em que ele conseguiu reverter, que é a maldição do Prodiabit. Aí tem várias versões, mas, grosso modo, o que fica a história é que, a partir daquele momento, Chandra começa a ter uma fase crescente e uma fase decrescente. Na fase crescente ele vai ganhando força, ele vai ganhando brilho, ele vai ganhando charme. Cheia de charme. As pessoas ficam fazendo luau, etc. Elas ficam mais sexualmente ativas, etc. Via de regra. Porque o corpo humano fica com mais fluido. As mulheres ficam com mais grosso modo. Pelo menos a natureza fica mais juicy, fica mais suculento, fica com mais secreção vaginal. E depois desse período da lua cheia purna, ele começa a esvaziar e perder força até a lua nova. Então, essa nakshatra, ela representa, entre outras coisas, nessa história purânica do Chandra e da maldição do Prajapati, e da questão do apego aos sentidos, e da questão da possessividade ou da necessidade de consumir o melhor que existe, e não atentar para as obrigações que tem. As consequências disso. Certo? As histórias purânicas são maneiras codificadas de transmitirem conhecimentos metafóricos. Ok? Que nem as parábolas de Jesus. Certo? Se isso aconteceu no nível astral ou não, isso aí é uma conversa um pouco mais... Mas a ideia é que existe um ensinamento social, humano, importante nessa história. Ok? E esse mantra, ele envolve, entre outras coisas, a reverência àquilo que é superior a você. Porque o Chandra meio que se entra nas confusões que ele entra. Sempre por conta... Eu não sei reproduzir, porque eu só escutei esse funk uma vez, mas era alguma coisa do tipo assim, eu sou foda, sou foda, sou foda. Ou seja, na versão Roberto Carlos era ele é o bom, é o bom, é o bom, tchá, tchá, tchá. Ok? Com seu carro vermelho. A ideia é que Chandra tende a ter uma personalidade, e essa nakshatra também é uma nakshatra onde isso pode se manifestar, mas não necessariamente tem que se manifestar. Mas quando o Chandra está lá, isso tende a ser bastante evidente, a pessoa se sente o maioral. Eu, por exemplo, não me assustaria que o Roberto Carlos tivesse alguma coisa em Irohine importante. Ok? Não posso te dizer de cabeça que ele tenha o Chandra dele em Irohine. mas dá essa conotação energética. Ok? E observa bem a moral da história. No momento em que ele não cumpriu o dever dele, vou repetir, no momento em que ele não cumpriu o dever dele, mais uma vez para afirmar, no momento em que ele não cumpriu o dever dele, por apego aos sentidos. De novo. Por apego aos sentidos. Última vez. Por apego aos sentidos. A ordem cósmica desandou. Certo? Então, muitas vezes as pessoas com essa nakshatra ativa têm essa dificuldade de manter a ordem cósmica das coisas por conta do ah, mas eu queria tanto que o mundo fosse um mundo de Peter Pan. Certo? Onde tudo fosse perfeito. Onde tudo, digamos assim, fosse o apogeu. Só que o apogeu não só é o apogeu se tem o não apogeu. Se tudo é apogeu, aquilo vira um platô que perde a conotação de apogeu. Ok? Ele pode ser um platô, sei lá, 10 mil metros de altura. Sei lá se isso é possível. É possível. Mas ele perde a noção de que aquilo é um apogeu. Porque ele fica tudo não tem a discrepância que é o que torna o apogeu o cume o cume. Certo? Por definição. Para uma coisa ser que o seu cume ele tem que ser mais alto do que a outra coisa do lado. Ok? Então esse desafio dessa nakshatra com essa história de Chandra tem uma outra história dele que ele meio que casa com a esposa do do Júpiter e aí daí nasce o o Mercúrio, etc. É uma toda uma outra simbologia. Mas o Chandra ele tem essa característica de ficar muito atado aos sentidos. por isso que ele representa a nossa mente sensorial e emocional humanas. Ok? Porque a mente sensorial e emocional Chandra a lua quando ela perde contato com o sol ela perde contato com a alma e ela se torna a rainha louca do castelo. Ok? Então a ideia do de outros é o seguinte quando a gente está com a nossa mente sendo o que determina a nossa vida a gente sempre vai ficar em dúvida entre qual é o bom e qual é o melhor certo? Quando a gente passa desse ponto e a gente entende que a mente não é o melhor governante do nosso sistema é a nossa alma e o nosso discernimento a gente percebe que a nossa mente é capaz de aprisionar a nossa existência porque a gente fica apegado à parte externa da mente manas é aquilo que traz informação do mundo externo para o discernimento avaliar e para o digamos assim a consciência observar ok? Só que quando a mente se volta para dentro através da meditação do canto de mantras etc e tal ela percebe que o mundo externo é o mundo onde vai haver frustração e o único mundo onde a realização existencial é verdadeiramente para sempre possível é a realização a partir da alma ok? Então essa Nakshara de Rohini ela é digamos um dos pontos altos de extroversão da mente em busca do prazer sensorial isso não é ruim isso não é bom isso é apenas uma característica que precisa aprender a ser usada como? no momento em que existe uma coisa boa acontecendo sensorialmente você fala beleza isso daqui é excelente vamos aproveitar desde que você aceite que aquilo vai mudar desde que você aceite que aquilo não vai ficar para sempre desde que você aceite que aquilo não é uma verdade que nunca vai deixar de ser tá vivo aí? deseja marcar seu atendimento namastê.thiago arroba de e-mail ponto com namastê tchau tchau tchau